Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos prosseguir um pouco mais com o assunto de objetos com formatos helicoedais. Conforme vocês se recordam, nós já trabalhamos na aula anterior e em outras oportunidades também. A formação de objetos com essa característica do helicoed. E agora aproveitando o embalo do assunto, nós vamos fazer mais objetos com a mesma característica. Porém, utilizando outros caminhos. Conforme eu expliquei na aula anterior, nós já criamos os parafusos utilizando o hélix. Propriamente dito o nosso shape. E através desse shape nós criamos um objeto com bordas de número 40. Ou seja, 40 edges na borda. Na aula anterior, nós descobrimos que é possível criar objetos com uma borda controlada. Ou seja, eu posso definir a quantidade de borda que o meu objeto terá. Se terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. A quantidade de edges que ficam ali em volta da borda. E hoje nós vamos fazer um objeto que é um pouco mais complexo. Então eu já separei para vocês aqui algumas imagens, para que possamos ver aqui melhor. E aqui nós temos o navegador já com essas imagens separadas. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e eu encontrei brocas de aço. As brocas de aço, como nós podemos ver, ela tem o formato helicoide. Nós já vimos não só no formato aí do tutorial do parafuso e no tutorial anterior também, do próprio helicoide. Também vimos na perna daquela mesa, onde nós fizemos até uma pequena competição para o pessoal testar um pouco as habilidades. Isso ocorreu no final do ano passado. E agora nós vamos fazer esse modelo aqui que vocês estão vendo, esses modelos aqui de brocas. Vocês vão notar que elas têm uma pequena variação. Mas no geral, nós temos um objeto, um formato cilíndrico. E nesse formato, nós temos esse recorte em helicoide ou hélices. Esse recorte, nós percebemos que ele vem em duas fases, diferentemente do parafuso, que é somente uma fase. Para quem não está entendendo, eu separei essas imagens aqui que são mais detalhadas, estão mais próximas. E aqui nós percebemos o seguinte. Eu tenho aqui um pequeno vão desse lado e tenho um vão do outro lado também. Isso é como se fosse uma chapa reta, onde essa mesma chapa vai sofrer uma torção. E essa torção vai formar esse objeto em helicoide, que é a broca de aço. Então, com isso, nós já temos aqui o conceito básico sobre esse objeto. Vamos voltar a atenção aqui agora para dentro do 3D Max. Primeiramente, eu tenho que fazer o seguinte. Qual é o meu objeto primitivo em questão? O que eu tenho aqui de primitivo em relação ao meu objeto? Eu tenho uma simples broca. Essa broca, eu percebo que ela é um objeto cilíndrico. Então, o que eu vou fazer aqui é modelar ou desenhar qualquer objeto que tenha o formato cilíndrico. Então, vamos lá no 3D Max. Eu vou criar aqui um cilindro. Criamos aqui um pequeno cilindro que vai representar a nossa broca, certo? Voltando aqui no desenho dessa broca, eu percebo que ela tem duas saídas, uma de cada lado. Agora que vem, talvez, a parte mais complicada. Nós vamos definir, através dessa visualização, quantas serão as divisões do nosso objeto. Então, eu vou dar um print nessa tela aqui, bem rápido. E aqui, através do print, vamos dar um zoom nessa imagem, ver bem de perto aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que definir quantas divisões esse cilindro terá. Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha. Vamos fazer aqui um desenho. E aqui é o seguinte, nós temos o formato cilíndrico, certo? Não vou desenhar certinho, é só para ter uma noção mesmo. Nesse formato cilíndrico, eu tenho que definir quantas divisões que o meu objeto terá. Lembrando que aqui, eu tenho uma face do meu objeto. A outra face, obviamente, é negativa. Está atrás da fotografia. Então, aqui nessa face, eu posso tentar visualizar o seguinte. Quantas divisões o meu objeto terá? Sempre começamos com uma divisão central. Então, aqui eu tenho dois polígonos, mas isso vai deixar o meu objeto com uma qualidade baixa. E aqui eu posso vir dividindo esse objeto. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três divisões e mais três divisões do outro lado. Então, vamos ver aqui quantas que vão ficar. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito polígonos. Levando em consideração que essa fotografia é uma perspectiva, então, nós vamos perder um polígono desse lado e um polígono do outro lado, nós temos ao total aqui aproximadamente 20 faces, 20 polígonos. Tendo isso, tendo essa informação, nós vamos voltar para o 3D Max e vamos fazer o mesmo aqui com o cilindro. Então, eu vou tirar aqui os segmentos, o 8 Segments, vamos deixar em 1. E em Sides, vamos colocar 20. Então, já definimos aqui o nosso desenho inicial dessa broca. Agora, já podemos começar a modelar diretamente sobre esse objeto. Então, primeiro eu vou converter ele. Vamos converter como Edit Poly. Convertemos como Edit Poly. Podemos excluir a base e o topo. Então, eu vou excluir essas duas partes. E agora, mentalmente, eu tenho que começar a criar o meu objeto. Tentar descobrir uma forma de como esse objeto seria criado aqui dentro do 3D, tá? Que talvez é a parte um pouquinho mais complicada justamente para quem está começando. É imaginar como que esse objeto seria formado. Então, eu tenho aqui a base, o meu cilindro já está lá pronto. Agora, avançando aqui na base, eu tenho essa parte inicial aqui, onde eu tenho uma cavidade e uma outra cavidade que está oculta aqui na minha cena, por causa da fotografia e da perspectiva. Então, eu tenho que fazer essas duas cavidades, uma de cada lado. Voltamos para o 3D Max. E aqui eu posso começar a criar essa cavidade. Primeiro, vamos separar aqui os dois lados. Vamos lá na vista top. Inclusive, vou até tirar uma cópia desse objeto. Eu sempre gosto de trabalhar com essas cópias, porque elas ajudam bastante aí. No caso, se eu quiser retornar o meu objeto padrão, eu posso retornar a minha cópia que está salva. Então, aqui na vista top, eu vou fazer uma seleção desse objeto aqui, tá? Eu vou fazer uma seleção qualquer. Selecionei. Vou visualizar. Observem que de um lado eu selecionei 4 polígonos e do outro lado, nas outras duas seleções aqui, nós temos 6 polígonos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 de cada lado e tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 polígonos selecionados. Vou inverter essa seleção aqui, tá? Damos um Ctrl I e vamos dar um Detach. Vamos separar essa seleção. Então, separei essa seleção através de um Detach. Clico em OK. E observem que agora nós temos dois objetos separados, tá? Temos duas partes. Essas duas partes, agora nós vamos juntá-las novamente, porém com uma organização diferente. Então, vamos habilitar a nossa ferramenta SnapToggle com Vertex habilitado, tá? Desabilitar essa opção aqui da aula anterior. Habilitamos a ferramenta com o botão S e movemos o Vertex. Vamos selecionar o Vertex, movemos para a área desejada. O mesmo procedimento aqui com esses outros, essa outra parte aqui do nosso objeto. Seleciono o Vertex, movo, posiciono sobre a área desejada. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho que inverter a malha, pois ela está flipada. Então, invertemos a malha para o lado correto. E agora, juntamos os objetos com a ferramenta Intet. Então, juntamos todos os objetos. Para finalizar, falta a borda, que ela ainda não está unificada aqui, como nós podemos perceber. Selecionamos todos os Vertex, damos um Veld, e assim, nosso objeto está praticamente pronto. Observem que ele ficou suave aqui nessa transição, entre a cavidade e a parte externa. Selecionamos todo o objeto, vamos aqui no nosso painel Smoothing Groups, e vamos clicar em Auto Smooth. E assim, mais uma vez, eu consigo perceber que agora sim tomou forma o meu objeto. Ok. O primeiro passo aqui é entender o seguinte. Quando eu observo lá a nossa imagem de referência, eu percebo que, diferentemente da aula anterior, onde nós criamos um plane, através desse plane nós deslocamos uma dos lados desse plane, através do modificador. Ao deslocar esse plane, nós fechamos ele através de um 360 com Band, certo? Para quem não viu, veja a aula anterior, que é muito importante. Ao contrário da aula anterior, nessa aula nós temos aqui uma outra execução. Se vocês olharem bem atentamente, vocês vão perceber que nós temos aqui uma torção. Conforme eu falei lá no início da videoaula, é como se pegássemos uma chapa e torcêssemos ela. Pega a chapa de dois lados e torce. E assim ela vai criar esse efeito de torção. Aqui dentro do 3D Max, nós temos um modificador que nos auxilia nisso. Ele é chamado de Twist. Então, nesse modificador Twist, nós temos a torção, que ela será aplicada, porém o ponto pivô não está centralizado no meu objeto. Então, eu devo centralizar esse ponto pivô. Para isso, vamos vir aqui no nosso painel Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects. Agora eu quero centralizar o pivô ao meu grid, ou seja, a direção Z. Então, eu vou vir aqui no meu eixo Z e vou zerar. Zerei o meu eixo Z. E assim, o nosso ponto pivô foi lá para a base desse cilindro. Agora, nesse cilindro, aplicamos o modificador de torção, que se chama Twist. Então, vamos aqui em Twist. Vamos aplicar uma torção aqui, por exemplo, 180 graus. E observem que não vai funcionar perfeitamente. Não funciona perfeitamente porque o nosso objeto não é subdividido. Então, volto no Edit Poly, seleciono aqui as edges, damos aqui um Connect, Settings, e nesse Connect eu vou ajustá-lo aqui para que ele fique bem quadrado. Os polígonos fiquem bem quadradinhos, como nós podemos perceber através dessa vista. Então, coloquei aqui 15 segmentos, clico em OK. Mais uma vez, vamos aplicar aqui o Twist. E observem que agora ele vai fazer o formato da broca, certo? Temos o formato inicial. O que eu faço agora é alinhar esse objeto ao centro desse outro objeto. Então, para isso, ferramenta Align, alinhamos centro com centro, XYZ. Clicamos em OK, movemos para cima. E aqui nós já temos uma visualização de como poderia ficar o início dessa broca, ou seja, essa base aqui que nós temos. Então, com essa informação, nós podemos observar aqui através do F4 que temos que fazer aqui uma cavidade, uma entrada para essa broca. Então, com isso, vamos recortar essa broca aqui através da ferramenta Cuts. Vamos vir aqui nesse ponto Vertex. E nesse ponto eu vou fazer aqui um breve recorte. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer aqui um efeito de giro, tá? Então, vejam aí que recortamos o nosso objeto. Vou parar mais ou menos aqui. Acredito que aqui esteja bom. Agora, vou fazer aqui um Ring, Connect. Veja que o Ring vai fazer aqui uma conexão para a gente, certo? Vamos alinhar no eixo Z. Vou mover aqui para cima e vou excluir parte dessa conexão. Então, vamos dar aqui um Ctrl Remove. Mais uma vez, damos um looping. E vou mover aqui para cima até fazer uma conexão com essa parte. Veja que aqui podemos conectar esses dois pontinhos através do Target Velde. Ok. Aqui o mesmo procedimento, eu posso conectar aqui. Ou simplesmente, venho aqui através da ferramenta Cut e crio aqui também um polígono. Ou seja, uma saída. Então, mais uma vez, vamos remover esse ponto aqui. Vou descer esse ponto um pouquinho. Fazer aqui uma curva bem suave. Observe que neste momento, eu tenho aqui um polígono de cinco lados. Eu tenho aqui uma édia, duas, três, quatro, cinco. Não posso manter isso. Então, mais uma vez, vamos dar um Target Velde. Fechar essa parte aqui. Três lados, não há problema. Mas quatro lados, não pode. Então, com isso, esse objeto aqui está praticamente pronto. Já temos essa primeira parte. O que eu vou fazer aqui é bem simples. Primeiro, vamos remover. Removemos essa parte. Vamos remover a metade desse objeto agora. Então, eu vou selecionar a metade desse objeto. Damos um Ctrl I para poder inverter. E damos um Delete para poder deletar. E agora eu vou criar uma cópia em giro. Então, vamos habilitar aqui o nosso Snap Toggle. Giramos 180 graus, pressionando o botão Shift. E clicamos em OK. E observe que ao girar, ele criou uma cópia aqui quase perfeita, certo? Para a gente poder ter uma agilidade maior, eu vou criar novamente essa cópia, porém como instância. Então, eu vou girar 180 graus, vou marcar a instância. E assim, toda alteração que eu fizer de um lado, será aplicada ao outro. Agora, é só fazer a modelagem manual. Então, eu vou dar um Bride aqui. A esse Bride, vamos dar aqui um Connect duplo ou triplo, para poder conectar certinho ali ao nosso modelo. Ok? Com esse Connect, vamos dar aqui um Target Valde. Ou simplesmente vir aqui com a ferramenta. Vamos habilitar aqui o nosso Snap Toggle. Snap Toggle com Vertex habilitado. E agora, eu vou pegar esses pontinhos e vou juntar ao nosso objeto. Então, vamos juntar aqui cada pontinho, certo? E aqui seria a saída da nossa broca. Mais uma vez, vamos sair aqui do nosso Snap. Vou fazer aqui uma pequena curva, só para ter essa espécie de transição da saída. E agora sim, vamos fechar esse buraco aqui através de um Cap. Fazemos aqui as devidas correções. Então, aqui eu vou fazer um Connect. Aqui eu vou fazer também um novo Connect. E assim, o nosso objeto está em tese, concluído. Só que falta criar o restante da nossa broca. Aqui eu já criei os dois lados, já que nós temos aqui uma cópia em simetria. Então, temos os dois lados aqui. Para a gente poder concluir essa base, vou converter como Edit Poly. E assim vai remover a simetria. Juntamos os dois objetos com a ferramenta Intet. E agora selecionamos todos os Vertex e unimos através da ferramenta Veld. E assim esses pontinhos serão unificados. Agora, para fazer o resto aqui da nossa broca, vocês se recordam que nós criamos um ângulo perfeito, de 180 graus. Se eu criar uma cópia desse objeto, vocês podem perceber que a cópia vai dar continuidade. Então, nós temos aqui uma espécie de continuidade dessa broca logo acima. Só que eu quero criar várias cópias de uma vez só. Então, para isso, vou selecionar aqui um desses cantos. Por exemplo, esse canto aqui abaixo. Habilitando a ferramenta Snap. E agora eu vou copiar pressionando o botão Shift. Vou copiar, vou colocar aqui acima. E agora eu vou colocar aqui cópias. Vou colocar quatro a cinco cópias. E assim todas as cópias já foram inseridas e perfeitamente a broca. Vou fazê-la um pouquinho menor. Vamos fazer com quatro cópias. No total aqui será cinco. Agora, vamos unir esses objetos. Então, vou converter o meu primeiro objeto aqui como Edit Poly. Vamos juntar através da ferramenta Itet. Selecionamos todos os pontinhos de Vertex. E damos um Veld. Para poder soldar aqui os pontos que estão soltos. A base aqui, o mesmo procedimento. Vou pegar esse pequeno pontinho de Vertex aqui. E vou unir a minha base. Vejam que a união é perfeita. Unimos esses dois objetos através do Itet. E assim, selecionamos os pontinhos de Vertex. E damos um Veld. Para poder soldar essa parte. E agora vamos lá no topo. Para poder fazer o topo dessa ferramenta. A ponta dela. Então, vamos lá na internet mais uma vez. Olhamos a nossa imagem de referência. E através dessa imagem de referência. Nós percebemos que essa ponta não é algo tão simples de se modelar. Ela tem aqui essa parte retificada. Uma parte bem planada. E ela tem que acompanhar esse desenho do cilindro. Então, como que nós vamos fazer isso, Daniel? Vamos lá. Voltando para o 3D Max. Vamos olhar aqui para a ponta. E eu tenho que imaginar o seguinte. Aqui seria a minha vista de frente dessa ponta. E aqui seria o centro do meu objeto. Tanto aqui, quanto aqui. É o centro da nossa ponta. Para vocês verem isso mais facilmente. Vou dar um Bride aqui. Vamos fazer um Connect. E agora vocês vão notar que aqui seria o topo. Seria a ponta da nossa broca. Certo? Inclusive aqui já forma uma broca de madeira. Se vocês quiserem pesquisar aí, vocês vão notar que a broca de madeira tem esse formato. Mas enfim. Nós estamos fazendo uma broca de aço. Então, eu tenho que considerar o ponto central aqui. E nesse outro local. Então, para isso. Vamos excluir esse exemplo aqui. Vamos lá no nosso modificador. Modify List. E eu vou pegar uma ferramenta chamada Slice. Então, a ferramenta Slice. Ela vai aparecer aqui em algum local. Vamos selecionar Slice Plane. E vamos subir com ele. E agora, com essa ferramenta, nós vamos girar. Então, eu vou girar essa ferramenta aqui. Vamos rotacionar essa ferramenta. E eu tenho que marcar o grau que eu estou rotacionando. Então, observe lá embaixo no nosso painel que eu estou rotacionando menos 35 graus. Por exemplo. Ou menos 30, ou menos 25, e assim por diante. Eu vou deixar aqui mais ou menos 30 graus. 30 graus aqui eu acredito que esteja bom. Mesmo procedimento aqui. Eu vou copiar essa ferramenta. Copiamos e colamos. E agora eu vou girar ela 30 graus para um lado, para poder zerar. E 30 graus para o outro. Então, eu girei 30 graus exatos. Agora sim. Vamos colocar aqui um Remove Top. E na outra ferramenta, no outro Slice, Remove Top também. E assim temos o topo da nossa broca. Vamos converter esse objeto como Edit Poly. Ou simplesmente adicionar um modificador Edit Poly assim. Converter esse objeto. E agora, fazemos o seguinte. Aplicamos o Bride aqui no topo. Conforme fizemos anteriormente. Somente para unir o topo desse objeto. Vamos ver aqui como que é o formato do topo. Ele é bem junto aqui nesse caso. Então, nós podemos juntar essas duas partes. Aqui através da ferramenta de escala. Podemos deixar aqui bem unificados. Ok. E agora, selecionamos toda essa borda. Como nós podemos ver aí, selecionamos a borda. Tiramos a seleção do topo. E a seleção aqui de toda essa base. E damos um Bride. Então, ele vai unir aqui para a gente. Observem que o Bride aqui tem mais divisões desse lado. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Selecionei essa Edge. Vou dar um Collapse. E agora sim. Vamos dar um Target Vels aqui também. Poder unir esse pontinho de Vertex. E agora sim. Fazemos o mesmo procedimento. Vamos tentar unir essas pontas aqui. Através de um Bride. E agora, vai ocorrer perfeitamente. Mesmo procedimento do outro lado. Selecionamos tudo. Tiramos parte da seleção. Lembrando que aqui nós temos que fazer o mesmo procedimento. Então, damos um Collapse. E um Target Vels. E assim. Selecionamos a borda novamente. Tiramos parte da seleção. Muito fácil. Muito simples. Damos um Bride. Para poder unir. E agora eu tenho que finalizar essa parte aqui embaixo. Essa parte aqui. Para a gente poder fechar o nosso modelo. Observem que aqui. Nós temos um. Uma Edge morrendo aqui nessa parte. Nesse ponto aqui. Então, vou dar um Control Remove nela. Para poder remover do outro lado também. Já que o nosso objeto é perfeitamente simétrico. Embora ele tenha um Twist aplicado. Aqui nessas duas pontas. Eu vou remover através do Control Remove também. Para deixar bem afiada essa ponta aqui. Bem reta. E agora eu tenho que definir aqui a quantidade de segmentos. Que o nosso objeto vai receber. Então, eu tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, damos aqui um Ring. Nesse Ring. Vou dar um Connect. E vou criar aqui quatro segmentos. Aliás, cinco segmentos. Clicamos em OK. E agora, através do Target Valde. Vamos unir essas partes. Ops. Target Valde aqui. Target Valde. E Target Valde. Mesmo procedimento do outro lado. Vocês vão notar aí que é bem simples. E aqui o nosso objeto está fechado perfeitamente. Agora surge a seguinte dúvida. Tenho aqui a base. Vamos terminar ela antes de aplicar a dúvida que eu estou relacionando. Então, eu vou terminar essa base aqui bem rapidamente. Damos um Collapse. E está fechado. Aqui eu vou adicionar mais alguns segmentos. Obviamente, esses segmentos são necessários. Já que o nosso objeto é bem subdividido. E agora nós vamos finalizar com o Turbo Smooth. Quando eu aplico o Turbo Smooth, o meu objeto perde aquela característica de Hard Surface. Ele perde aquela característica criando esse efeito aqui de um objeto mais suave. Um objeto que não corta. Então, para a gente poder melhorar esse efeito, nós vamos fazer o seguinte. Voltamos aqui no Edit Poly. No método de edição aqui da Edja. Dentro dessa Edja, nós vamos dar aqui um Looping. Nessas Edjas do corte. Damos dois cliques em cada uma dessas Edjas. Pressionando o botão Ctrl. E ele vai criar aqui o Looping. Nesse Looping, nós vamos selecionar também aqui as bases. Então, vamos selecionar aqui todas essas bases. Ok. E aqui no topo também. Então, aqui eu vou ter que selecionar manualmente. Se eu der dois cliques, ele vai selecionar aqui dentro dessa parte interna. E eu não quero. Dentro desse vão. Então, eu selecionei manualmente. Aqui eu vou dar dois cliques também. Mais dois cliques aqui. E notem que falta só um detalhe aqui no nosso modelo. Vou selecionar toda essa em volta primeiro. Faltou esse pequeno detalhe aqui dessa Ed. Então, primeiro eu vou terminar essa seleção para ficar mais fácil. Terminei toda essa seleção. Vamos aqui no nosso painel Edge Properties. Increase. Vamos colocar o valor 1. E assim vamos reforçar essas Eds. E agora aplicamos o Turbo Smooth. Ao aplicar o Turbo Smooth, agora o nosso objeto possui aquela característica de Hard Surface. Ainda temos que consertar esse pequeno erro aqui que está ocorrendo na parte aqui dessa Ed. Então, voltamos aqui e saímos do Turbo Smooth. Vamos aqui em Edge. Observem que essa Edge aqui, ela está perdida. Não temos uma saída aqui para ela. Então, eu posso fazer o seguinte. Ou eu posso unir essa Edge aqui na base, através de um Connect. E criamos assim um triângulo. Posso fazer o mesmo aqui. Ou eu posso recortar mais o meu objeto, através da ferramenta Cut, e criar uma saída para ela aqui. Então, eu vou sair recortando o meu objeto aqui de fora a fora, até emendar ela em algum canto. Nesse caso aqui, não é necessário. Então, eu vou simplesmente aqui selecionar essas Eds e remover. Ctrl Remove. Aplicamos o Turbo Smooth novamente. E o nosso objeto aí está pronto. A nossa broca de aço está pronta. Vamos colocar aqui uma coloração escura nela. Criar uma Ed escura. E agora, percebemos como que ficará o modelo final aí para a gente. Nós temos um objeto bem Hard Surface, com muitos detalhes. E esse objeto, ele possui essa característica, esse canto bem afiado. Agora, tem mais um pequeno detalhe que nós podemos fazer. Aqui nesse objeto, nós temos essa lâmina no canto. Essa lâmina aqui, ela já está presente aqui nesse modelo. Para a gente poder fazer essa lâmina, é bem simples. Vamos lá no nosso painel, Edit Polygons. Em Edit Polygons, vamos selecionar uma Edge. Vamos sair do Tube Smooth primeiramente. Vou selecionar essa Edge aqui, dou um Ring, e converto essa seleção da Edge em Polígonos. E faço isso nos outros dois lados. Então, vamos selecionar aqui também, damos um Ring, e convertemos em seleção de polígonos. Vamos lá na base, tiramos a seleção que foi alongada até a base. Vamos tirar aqui toda essa seleção, ok. Aqui no topo, eu posso tirar também parte dessa seleção. Neste caso aqui, eu acho que não terá problema se ela ficar, tá? E agora, aplicamos aqui um Extrude. Aplicamos um Extrude. Esse Extrude, vamos marcar como local normal. Temos aqui o Extrude ocorrendo no nosso objeto. Vamos reduzir esse Extrude. Vou deixar aqui ali, mais ou menos, um milímetro da nossa ferramenta. Tá? Deixamos mais ou menos nessa parte aqui. Ok. Agora, vejam o seguinte. Eu já tenho esses polígonos selecionados. Então, eu quero transformar esse canto aqui, num canto Hard. Aproveitando essa seleção dos polígonos, eu vou clicar aqui sobre as minhas Edges, pressionando o botão Shift. Então, vejam que ele vai selecionar somente a borda do polígono. Agora, eu aplico a opção Crease. Deixo em valor 1 aqui, no caso. Em Edge Properties. Ou propriedades da nossa Edge. E vamos remover essa Edge aqui do canto, através do Ctrl Remove. Mesmo procedimento do outro lado. Removemos aqui com o Ctrl Remove. Aplicamos o Turbo Smooth. Vamos aplicar um Turbo Smooth aqui com duas interações. E aqui temos a nossa broca já finalizada com o detalhe da lâmina. Nós percebemos aqui que agora ele existe na nossa broca. Nesse finalzinho aqui, nós podemos editar também. Vamos sair aqui do Turbo Smooth. Nós podemos editar aqui através de um Crease, para ver se vai ficar legal. Aqui até que ficou. Então, aplicamos o mesmo procedimento do outro lado. Saímos do Turbo Smooth e aplicamos aqui um Crease. E agora o nosso objeto está finalizado. Bem pessoal, aproveitando aqui a oportunidade deste tutorial. Se você tem alguma dúvida, algum modelo, algum objeto que você tenha e não consiga fazer. Mande para a gente. Pode mandar no e-mail cursos.gfxtotal.com.br Que nós vamos na medida do possível fazer o tutorial abordando o seu objeto. Lembrando que se deve ter um bom senso. Aqui se trata de tutoriais e não cursos. Se você quiser fazer um objeto, uma taça, um cesto, um abajur. Qualquer objeto que dê para se fazer através de um tutorial, nós vamos com certeza fazer para você. Caso não dê, nós vamos na medida do possível passar as informações necessárias para que você consiga fazer. No mais, eu espero que vocês gostem deste tutorial, que tenha adicionado informação para vocês. Eu deixo um enorme abraço e eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total.